Reunião com a presença de grande parte da equipe de trabalho de Alexandria Reis foi realizada para deliberar ações para a campanha. A reunião que ocorreu no Centro Educacional do Araripe, o CEA, definiu todo um plano de ação e divisão das equipes de trabalho. Restando poucos dias para o início da campanha eleitoral, o candidato a prefeito de Araripina, Alexandria Reis e seu vice, Valmir Filho, mais uma vez demonstraram que a campanha do PSB está e é muito preparada para enfrentar as eleições 2012. Na oportunidade foi transmitida uma palestra através de vídeo do presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, muito proveitosa por sinal. Outro ponto importante da reunião foram os esclarecimentos da doutora Rosa Suleiman, advogada, sobre as resoluções e jurisprudências que dão total tranquilidade para Alexandria Reis disputar a eleição para prefeito de Araripina.